Mano, se liga nesse bug, pássaro invisível, quase infinito meu parceiro Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Xindo Life E mano, hoje vou ensinar pra vocês um bug que eu descobri velho, muito na cagada velho Pau pra quem cai, foi muito aleatório, tá ligado? Pra você que tá curioso pra saber o bug, deixa o seu like, se inscreve no canal e só bora meu parceiro Primeira coisa, você vai pegar uma missão lá no Storium Mission Vai fazer a missão, você vai juntar aquele bug lá de fazer brotar um monte de NPC do Storium Mission Junto com o pássaro né rapaziada Mas vai acontecer um negócio muito doido que eu já vou mostrar pra vocês Depois você vai lá na outra Storium Mission e fica clicando né rapaziada, fica clicando A quantidade de clique que você der vai ser a quantidade de missão que vai brotar depois que você pegar a próxima missão né Depois que você ficar dando um monte de clique, um monte de clique e tal Até você acha que seu PC vai aguentar, você dá exclamação cancel Aí você pega a missão, na quantidade de clique vai ser mais ou menos a quantidade de NPC que vai brotar Se seu PC for fraco igual o meu, ele vai lagar pra caramba e talvez tenha uma vantagem nisso O que acontece rapaziada, no que dá o lag mano, o que acontece? Eu acho que o jogo laga tanto que fica com pássaro infinito, tá ligado? É, como vocês podem ver tá travando pra caramba Mas se liga na hora que minha estamina acabar rapaziada E percebe que o XP sobe bastante ó Se liga rapaziada, tá travando Mas ó, vocês tão percebendo que tá com pássaro ó Eu ando e ainda dá o dano do pássaro? É isso velho, é isso que acontece Basicamente você fica com pássaro infinito velho Aí depois que o pássaro for acabando né Você vai perceber que na hora que o pássaro acabar Vai ser na hora que os NPCs parar de receber dano, entendeu? Ah, e você tem que tomar bastante cuidado pra não ser preso pelos NPCs mano Porque se você for preso vai ser morte, tá ligado? É bem forte, os NPCs é forte Aí depois né rapaziada, você vai dando os danos do pássaro aí Vai rodopiando, rodopiando Se você fizer o bug, dependendo da maneira que você fizer o bug Não vai dar pra você encher a vida, entendeu? Com a porção né Com a pote, com porção Porção Não vai dar pra você encher vida, entendeu? E também estamina, não vai dar Então tem que tomar bastante cuidado pra não ficar perdendo vida, entendeu? Você vai perceber que na hora que o bug acabar Vai ser na hora que os NPCs parar de tomar dano Como vocês podem ver aí, os NPCs continuam tomando dano Ou você, caso você esteja com dúvida se o NPC está tomando dano ou não Você fica clicando Y Por quê? Porque no momento que o bug tá acontecendo Você não vai conseguir invocar o pássaro Significado que o pássaro ainda tá dando dano invisível E como vocês podem ver, mano, é muito foda O XPzinho subindo O meu elemento coisando Mano, serve pra o Pagenkai Serve pra upar elementos Serve pra upar o que você quiser aí Só, e lembrando Enquanto você também estiver com o pássaro invisível Invisível Não vai dar pra você usar jutsu, entendeu? Então você tem que ativar um modo rápido aí E ficar correndo, mano Olha isso, véi Que foda Mano, eu juro pra vocês, velho Eu lembro Eu fiz Pra quem não sabe, né Eu vi esse bug aí Do um cara que me mostrou É, pra fazer Ele falava assim Ah, esse negócio aqui, ó Você faz invocar um monte de NPC Aí você ganha XP Em multiplicado um monte de vezes, né Olha o filho que ganha XP Multiplicado um monte de vezes na missão Aí eu achava que ganhava, rapaziada Mas não ganha Na verdade, não ganha Por mais que você faça brotar um monte de NPC Na hora que você completar a missão Você vai ganhar o XP da missão normal Não vai ser como se você tivesse ganhado XP em dobro Vai ser nada Vai ser normal XP normal Assim como se você tivesse matado menos NPC que antes Eu fiz o teste, tá ligado? Porque eu falei Mano, se for assim Eu vou fazer brotar lá um milhão de NPC Vou fazer uma missão e já pego o level mil Ou level 200, 300 só de uma vez Mas não É, o bug pra multiplicar o XP Não funciona A única coisa é que você vai aumentar a quantidade de NPC Aí eu fiquei imaginando Hum, vai aumentar a quantidade de NPC Quando você usa o pássaro no tronco Você ganha bastante É, você ganha uma certa quantidade de XP Porque tem três troncos Aí eu fiquei imaginando Se tivesse muito mais troncos Eu ganharia muito mais XP Aí eu falei Eu não tenho tronco Mas calma aí Eu posso invocar um monte de NPC Aí deu nisso, rapaziada O miserável é um gênio Mano, aí eu falei E o pior Além de invocar um monte de NPC Porque minha estratégia não era tipo Eu não ia saber, tá ligado Eu não sabia que Eu ia ficar com basicamente Com um pássaro invisível dando dano Era só eu ficar correndo em volta deles Ah, mano Foi muito doido Eu descobri isso muito na cagada, tá ligado, rapaziada Na hora que eu vi que o meu XP tava subindo Sendo que eu tava andando em volta dos NPC Eu fiquei Caraca, o que que tá acontecendo aqui, véi Aí deu nisso, tá ligado Ah, lembrando Se seu PC foi muito fraco Ele pode travar, tá ligado Pode crachar Mas se crachar Você simplesmente dá Alt F4 Acho que é isso Ou você, sei lá Sai do Roblox e volta Ou clica no Windows Pra aparecer a setinha E fecha o Roblox Que você pode voltar ao normal, né Ah, e pra galerinha aí Que tá esperando o vídeo de Irritando os aleatórios, rapaziada Por que eu não trouxe, né Mais vídeo irritando os aleatórios É porque, mano Quase não dá pra me fazer vídeo Irritando os aleatórios, velho Tipo Não é que não dá É porque Exemplo Eu vou lá Irrito eles pra caramba Aí aparece um ser do nada Ou madera até irritar Ou se o senhor for Aí os caras já descobrem, tá ligado Que é gravando pro YouTube Aí perde a graça, tá ligado O cara lá Quando eu vou começar a irritar Aí aparece Sabe o que eu vou fazer, rapaziada Eu acho que eu vou criar Uma conta nova, tá ligado Eu vou criar uma conta nova Pra ninguém saber que é eu Tá ligado Pra ninguém saber que é eu Porque tipo É tipo Na hora que eu começo a irritar o cara Os caras Os caras É uma da hora até Ele tava fazendo um vídeo Irritando aleatório Eu paguei porra Tá tão engraçado hoje Mas é da hora, rapaziada Aí os caras É da hora, tá ligado Eu mostro a satisfação Quando vocês me reconhecem No server público, velho Tamo junto aí Tamo junto, rapaziada Então aí Mano Como vocês podem ver aí, mano Tá upando rápido demais, velho É muito da hora isso, velho Mano Esse bug tá bom, rapaziada Só tem Eu só não Só acho que não funciona Pra mobile Eu acho Eu acho Não tenho certeza, entendeu Tenta aí no mobile Pode tentar Talvez dê certo Mas eu acho Não tenho certeza Eu acho que não funciona Aí, ó E lembrando Depois que você matar Todos esses É No decorrer Que vai morrendo os NPC Vai começando Parar de lagar, entendeu Quando os NPC Vai morrendo Vai parando de lagar Então vai ficando melhor Entendeu O server vai parando de lagar Mano Mas é muito NPC, velho Olha o tanto de NPC, velho Dava pra fazer Um Madara Versus figurante Aí, ó Nossa Verdade, rapaziada Madara Versus figurante Porque os figurantes É basicamente um NPC Ó Ideia de vídeo, rapaziada Olha Ideia de vídeo Madara Versus figurante Nossa Que foda Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo aí Vou cortar aqui Pro finalzinho Pra vocês verem Que eu upei bastante Em pouco tempo Aí, ó Aí, ó Rapaziada Eu também descobri Outro bug Que se você morrer Com o pássaro invisível Também, dependendo Pode ficar contando dano Tem hora que dá certo Tem hora que não dá certo Tem hora que você morre E não buga E tem hora que você morre E fica bugado Entendeu O pássaro continua Aí, rapaziada Conseguiu Upar até 364 levels Em termo aí De meia hora, velho Meia hora é muito pouco tempo Então Esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado É Deixa o seu like aí, mano Se esse bug te ajudar Deixa o seu like Se inscreve no canal E só bora Pode esperar Que vai ter Irritanos aleatórios ainda E eu quero Caprichar No próximo vídeo De edição pra vocês Tamo junto É nóis Falou Fui China tem C